A equipe de reportagem da Record TV Itiquira mostrou aqui no canal 7 a história do Alex, um jovem de 28 anos que mora no distrito Ouro Branco do Sul, juntamente com a família e que foi diagnosticado com meningite, hoje vive praticamente em estado vegetativo. E olha só, boa parte das pessoas aqui do município de Itiquira, um grupo de pessoas então, decidiram unir-se em prol desta causa, a do Alex. Então, eles devem realizar um almoço beneficente a partir do ano que vem, já está marcado para o dia 17 de janeiro. No entanto, para que este almoço ocorra, a população aqui do município precisa ajudar, precisa abraçar esta causa. Eu conversei com uma das responsáveis, então, por esta causa aqui no município. O Alex, ele foi um jovem muito saudável. Trabalhou em várias lojas famosas na cidade de Cuiabá, na capital. É um menino formado, fez uma faculdade. E com o tempo, ele veio contrair a meningite. Aonde ele chegou de ficar hospitalizado, meses na UTI. Aí, com o tempo, ele adquiriu um tumor na cabeça, onde ele foi fazer uma cirurgia e teve perda de massa cefálica. E se encontra hoje no estado vegetativo, de 5 para 6 anos em torno, já que ele está acamado. A família é uma família muito carente. Eu estive lá, conheci o Alex, o menino que ele conversa com os olhos com a gente, dá um sorrisinho apagado, a gente vê no fundo dos olhos dele que ele tem aquela alegria, que ele sente a gente ali, né? E o Alex, hoje, por ele estar daquele jeito, ele tem o benefício dele, sabe? Mas os pais pagam aluguel. Por ele pagar aluguel, a despesa dele se torna muito grande. Porque a mãe tem problema de coluna, ele é muito pesado. Tem um irmão que ajuda ali quando o pai sai. Quando o outro sai, o outro tem que ficar, porque com a mãe sozinha não dá para ficar, por causa que ela não dá conta, né? E na casa onde ele mora, eu fiquei muito emocionada da situação da família, que até mesmo para poder dar um banho no Alex, tem que estar colocando na cadeira de roda, levando lá fora ou levando na cozinha para poder dar banho no meio da cozinha, por não ter um quarto adaptado. E a gente já teve um projeto lá no Ouro Branco, a gente teve o almoço dele lá, beneficente, foi muito bom, a gente recardou um valor exato, mas não deu para concluir a construção do quarto. Onde veio um cidadão até nós e doou uma casa de papel passado, escriturado para a família do Alex. Essa casa fica na Vila 1 de Ouro Branco. E tem o vídeo já tudo da construção, e o que a gente recardou lá em Ouro Branco não deu para terminar a construção. As paredes estão de pé, já do banheiro e do quarto, mas a gente está precisando principalmente ainda do telhado. É um ternite, se não me engano, parece que é 3,6,5 o tamanho do ternite grande, e eles precisam de seis folhas de ternite. E é um custo alto essas telhas. A gente decidiu estar fazendo esse almoço beneficente aqui no Itiquira também, porque no dia do almoço lá, muitas colegas da gente do grupo do WhatsApp, a gente postando, o almoço lá me cobrou. Eles queriam adquirir a marmita, mas por ser de longe, à distância, não tinha como. Aí eu resolvi fazer aqui em Itiquira. E a gente está aí com as receitas, quatro caixas de frango é um custo muito alto, cada uma custa R$ 130,00. E a gente já está com duas caixas, ganha, está com fardo de arroz, ganho. E tem outros ingredientes, né, que nem quatro latas de milho verde grande, quatro latas de azeitona grande, os temperos, cenoura, entende? E vai ficar, a gente sabe que vai ficar caro, mas é por uma boa causa. E de que forma é que a população pode ajudar? Contribuindo, comprando uma rifa, já é uma maneira. Sim, a população também pode estar contribuindo, né, comprando uma rifa por apenas R$ 5,00 o nome e concorrendo a uma cesta. Também pode já estar comprando os bilhetinhos do almoço de R$ 12,00, que assim, como a pessoa já está comprando antecipadamente, a gente já repassa para a família, ou então até eu mesmo também já tenho autorização da família de estar indo na casa de material de construção para poder estar enviando os materiais. Ou até vir até mim também, né, de alguma forma. E o que tem nessa cesta? Cita alguns itens para a gente. Sabonete, toalha, uma bela lingerie. Vá que um homem compra uma lingerie, né, ele tem um presente já para dar para a sua esposa, até mesmo para a sua namorada já, um presente de final de ano. Tenha, transpirante, rolom, muita coisa boa aqui dentro. E como adquirir? Como que as pessoas podem fazer? Ligam, vêm aqui no endereço? Pode me ligar, que eu vou até a pessoa. Não tem problema. Pelo WhatsApp mesmo, a pessoa, eu estou postando no WhatsApp, a pessoa pode vir no meu PV, eu mostro a cartela, pode fazer depósito também, de qualquer forma. Qual que é o número do telefone de celular? É 669-9647-1007. Qual que é o valor da rifa, Maria Eva, e quando ocorre o sorteio desta cesta? O valor da rifa é R$ 5,00. Um precinho bem acessível, como todas as pessoas que queiram contribuir, é um preço baixo. Como eu estava dizendo, o almoço vai ser realizado no dia 17 de janeiro, onde que a gente vai estar cozinhando, né, a gente não determinou o local ainda, onde que a gente vai estar cozinhando junto com as meninas, as pessoas vão comprar, né, pelo mesmo contato que eu passei, e vai estar indo no local, para poder estar retirando já as marmitas prontas. O valor do almoço é R$ 12,00. O valor do almoço é R$ 12,00, e a pessoa também pode estar ligando para a gente, que a gente faz entrega. E eu peço de coração para toda a população, que nos ajuda a gente a realizar esse projeto, esse almoço em prol do Alex, porque é por uma boa causa. Porque você que é mãe, você que é pai, que tem seus filhos, e vê na situação que se encontra o Alex, é de quebrar qualquer coração. E eu peço, por favor, nos ajuda a realizar. A gente está precisando muito da ajuda da população de Itiqueira.